Aí vai um texto da minha história Nunca desista de seus objetivos Pois quem sonha prevalece Simplesmente MCAC Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Venho de origem pobre, não tenho vergonha, entende? Já morei na rua, mas hoje é diferente Hoje moro em uma casa, mas já morei no barraco Barraco de lone, o cobertor era um saco Dois anos de idade, saia nas quebradas Pedido comida nos bancos e nas praças Essa é a realidade que se passa, vi A cada momento não duvida, tio Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Continuando amigo, pois não posso parar Naquele lugar não era só eu quem sofria A coroa e minha irmã também vivia Junto lado a lado de noite e de dia Fazer palhaçada no circo era delay Na hora de pagar, tão ruim que perdi a vez Só restava ir pros bancos, pegar as sobras dos outros Pra no outro dia não ter que amanhecer morto Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Venho de origem pobre, não tenho vergonha, entende Já morei na rua, mas hoje é diferente Hoje moro em uma casa, mas já morei no barraco Barraco de lone, o cobertor era um saco Dois anos de idade, saia nas quebradas Pedido comida nos bancos e nas praças Essa é a realidade que se passa, viu? A cada momento não duvida, tio Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Continuando amigo, pois não posso parar Naquele lugar não era só eu quem sofria A coroa e minha irmã também vivia Junto lado a lado de noite e de dia Fazer palhaçada no circo era delay Na hora de pagar, tão ruim que perdi a vez Só restava ir pros bancos pegar as sobras dos outros Pra no outro dia não ter que amanhecer morto Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez Não sei falar inglês, mas eu falo português Peço seu respeito, agora é nossa vez